E aí galera Que merda isso E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Nós estamos aqui com o Brawl Stars Muita gente pediu Vocês pediram mais do que vocês deram um like É, então né, a gente tá aqui ó Mais uma chance Compartilha o vídeo com os amigos e fala Mano, assiste esse vídeo e deixa um like Porque eu quero que eles façam mais desse Eu fiquei acumulando os baú pra abrir em vídeo Porque eu ganhei um boneco muito top E eu ainda não joguei com ele pra jogar em vídeo O Frank ó, zero troféus Frank tem Peso pesado, ele é tanque Vou selecionar ele, esses baús são muito michurucas Mas vai que, né, eu ganhei o Frank em um deles Merda, merda, beleza Será que eu ganhei um boneco? Se eu ganhar um boneco eu já vou ficar muito feliz Não ganhei um boneco Eu acho difícil, viu Vou abrir mais rápido, porque eu tô ficando bravo É, até agora nada É, muito legal ganhar baú nesse jogo aqui Bônus duplicado difícil Ixi, moeda Ó, chiquit, que eu não sei pra que serve o chiquit ainda Beleza, nenhum boneco Mas agora eu tenho dois baú épicos Ah, agora pode ser que veio Pode ser que veio É Veio merda nenhuma É, não veio nada Você tava abraçando os cachorros? Não, tava abraçando você Ah, tá Olha como eu tô jogando Eu, o Pé, a conta da Né, tenho uns 300 troféus E eu tô com 1.200 Ô, perdidinha, segura o celular aqui Para de ficar olhando pro chão Todo mundo tá vendo só sua nuca doida, Rosane Tô vendo que é aqui atrás, ó Aqui é o coquinho Vou convidar a Rosane, vem com a Rosane Vou testar o boneco com você, Rosane Ou seja, vou na merda Vamos no modo novo Nós dois contra o Hang Só nós dois? É Ih, Peter, eu não sei jogar do lado de cá, não Como assim? O que tem que fazer? Como assim? Nossa, meu boneco é muito lerdo Ah, beleza Você vai quebrar o bagulho pra mim Eu vou lá e pego Tranquilo Tá de boa Rosane, tira nele, Rosane Ele tá me batendo, Rosane Rosane, acerta ele, Rosane É difícil Vou morrer Nossa, meu boneco dá muito dano Um hit de 1.400 Ah, mas é mó difícil de acertar Ficou muito... Tem que ser muito de perto Eu matei Matou? Não Aqui, mata aqui, mata aqui Ai, meu Deus Soltou o Tibers Ai, Tibers Matam o Tibers Só o Tibers Bora, Rosane Rosane, vai na merda Rosane, eu preciso me curar Rosane, Rosane Rosane, veneno, Rosane Veneno, veneno, veneno Eu não sei o que minha ultimate faz É, tá com um monte de bolinha Que rebate na parede Ai Rosane, eu falei sim, Rosane Ia morrer também Nossa, os bonecos comemorando Porque eles são péssimos E aí, segundo colocado Tá muito bom Os moleques tão comemorando o que, mano? Burro Não sei Vamos jogar de novo Vocês são burros, boneco Eu jogo esse joguinho muito casualmente É muito... É gostosinho jogar casualmente Quando você tá fazendo um cocô Quando eu tava fazendo o que, Rosane? Um cocôzinho Eu vou pegar todos aqui, Rosane Nossa, Rosane Eu faleci Matou, matou, matou o cara Vai lá pegar o dele Ai, boa, Rosane Pega, pega e corre Boa, Rosane Solou os dois Calma, calma Não pega ainda Espera eu nascer Espera eu nascer Porque senão eu não pego o bônus também Ah, agora Pronto, agora pode pegar Solados Solados 2x1, Rosane e o V9 Solou, galerinha, Rosane Meu boneco, eu tô achando ele uma bosta Tem um cara aí no mato Nesse mato aí Nesse? Não, aqui, ó No da direita em cima Aqui, ó Que eu vou atirar aqui, ó Aí, ó Saiu Calma lá Que eles estavam tretando Vamos entrar no meio Nossa, a gente vai ser sanduichada Pô, Rosane Acho que eles ganham da gente, hein Eles tão com 7 de dano, sabe E eu tô com 1 só Aí a gente tá sendo Nossa senhora, parceiro Estudei, estudei, Rosane Peteno Ai, meu Deus O veneno, o veneno Matamos Matamos Matamos, Rosane Agora é só o Du Um Du Um Du Tem um em cima aqui, ó Tá, calma lá Matou a maquininha Tô indo, Rosane Matou a maquininha Ela tá sozinha Só matar ela Vai aí, vai aí Fez pressão, pressão, pressão Será que eu tô com pouca vida, Peteno Pronto Bom, Rosane Agora só falta um cara Cadê o outro? Você tá com 15 de força, Rosane Acho que você matou Cadê o outro? Aqui, ó Vem a filha da mãe É, tá ficado, tá ficado Ganhamos Easy Ele desistiu porque ele não ia matar Achei fácil, achei easy Calma, agora tem que ser o roubo Pô, esse joguinho é muito gostoso Eu ia gostar se vocês gostassem De conteúdo desse joguinho É, o joguinho é legal Mas eu acho tão repetitivo Você sabe qual que é o objetivo daqui, né, neném? Ó, que nem Esse cara aí, ele tá querendo ir pra nossa base Pra dar tiro no nosso cofre É só atirar no cofre isso daqui Não importa, ele matar ou morrer Tá bom Você tem que ir lá atirar no cofre Nossa, deu merda, Rosane Rosane, vai pra trás, Rosane Rosane Caeta, Rosane Morri Isso, tiraram mais da metade da vida do nosso negócio, neném Acho que eu tirei Ajudei eles a atirar Nossa, você não tá dando naquilo, não Ah, tá bom Ah, esse boneco dele é muito bom Esse dele também Ah, o meu é ruim Olha, é um panda Rosane, eu vou lá no bater nos negócios deles Tá Ixi, ninguém ficou pra defender Eu vou mudar de boneco O meu boneco, pra esse modo aqui, é uma bosta Esse é o boneco mais simpático que tem Ah, você escolheu o que eu escolhi Então eu vou com outro, eu vou com outro Agora nós vai, nossa, Rosane Se com isso aqui eu destruo o jogo Não vi você jogando É porque faz cocô um de cada vez Vai, time, vai, time Ah, tá falando doendo dano Vamos, vamos, time, aqui Eu vou bater, vou bater no bagulho deles Meu Deus do céu, Rosane Boa, Rosane, vai dar dano isso, Rosane, isso Olha o meu boneco, que legal Pra esse modo aqui Ah, eu já vi isso aí O cara atropelou eu também E aí eu passo todo mundo Beleza, e vou aqui bater, ó Matamos todo mundo, mano Cuidado aí Olha o dano do bagulho deles Descendo 36% Matamos, matamos Você acha que se eu lutar lá é bom? Luta, luta, luta aqui, luta aqui, luta aqui que morta Se lutar ali, morreu Ganhamos Ganhamos Easy Ganhamos Easy game Fala que ganhou, fala que ganhou Esses bonecos não tem como Não, essa roupa aqui é roubadinha Ih, ó, Rosane Tem mais dois baús pra abrir Pois, vai dar bom Claro que não Ó É catiça-linguiça É, não vem não, Rosane Vamos voltar pro Frank agora Ó, pode eu ganhar estrela no pique-gema Pique-gema? Pique-gema dá pra ir com o Frank Você vai conhecer mesmo? Você tá tão linda hoje Ah, hoje Ontem eu não tava Ah, é É porque agora Acabou de passar da meia-noite Ali, ali, Rosane Mata, mata, mata Tá estunado Boa, Rosane Olha minha vida Esse aqui é aquele de pegar a geminha E ficar segurando É porque o tiro da menina bate e volta Uma menininha ali O tiro dela vai pro Nossa senhora Ah, eles tão com um bonequinho de maquininha Tô esquecendo disso aqui Eu tô tomando um hit, tô morrendo Minha última é muito lenta Ele estuna todo mundo Com danão Ó, eu matei todo mundo Matei todo mundo Só pegar os bagulho Pega a menininha, pega Vai Gaspar, vai Gasparzinho Rosane, eu vou estunar E você mata todo mundo, tá bom? Tá Você tem o hit? Tenho Aí você matou o cara antes Eu matei, matei o cara Pronto, não perdemos pelo menos Agora é só jogar a bomba lá, né Boa, matou todo mundo Pega, pega e corre, pega e corre Ih, meu Deus Ih, meu Deus Tô chegando, Rosane Cadê? Quem é que tá com esse bagulho? Ele Ah, mas olha o cara onde ele tá Não, eu falei que é um boneco novo Perdemos? Eu falei que poderia ser bom Eu falei que é uma merda Essa aqui, ó A minha maquininha É tipo a sua skill de jogar a bola pra cima E cai, boom, explode Não é tipo Pim, 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 pim Alguém tomou o dano da menininha O tiro dela veio pra mim Não, foi ele Porque eu tava bem longe Se eu tivesse tomado, ele tinha morrido Sei não Não tá pra ser fácil isso aqui não, hein Agora vai ser fácil, Rosane Como é que spawnam bem aqui no meio, essa merda? Eles que põem Oxi Lá de longe? É, tem um range pra pôr Deixa eu pegar Deixa eu pegar que eu tô safe Tá Ah, que você botou sua maquininha lá também, né? Aham Tô destruindo a galera Minha maquininha tá viva Eu ainda tenho Já tenho o ulti de novo Matei de novo Nossa, sniper, irmão Ah, morri Pega a gema ali Vou pegar Mas que a menina pôs a maquininha dela Deixa eu pôr minha maquininha aqui Nossa, toma, trouxa Nossa, toma, trouxa Cadê? Cadê a gema? Pega a gema Pega a gema Ai, nove, falta uma Boa, Frank, corre Corre Corre, cor Vou pôr a maquininha aqui Tamo safe aqui, Rosane Aqui, Rosane Não, eu não tenho coisa Frank vai morrer Eu tô chamando cara de Frank Esse não é o nome dele Não, mas Frank é o boneco dele Ai, ai, ai Frank é o boneco Ó, quem foi o craque da galera? Eu Pra quem não tá entendendo é o seguinte Tá vendo? Essa menininha aqui Que eu tenho 300 troféus com ela Com ela eu vou tá ganhando pouco troféu E perdendo muito Se eu jogar com o Frank Eu vou tá ganhando muito troféu E perdendo nenhum Porque eu não tenho experiência com o boneco Então não importa o tanto Que quantidade de troféu que você tem na conta Sacou? Você não tem liberado isso aqui ainda, certo? Mas a gente tá jogando, certo? Se você Se a gente ganhar aqui E você ganhar aquele ticket estrela É roubado, entendeu? Porque só pode ganhar ticket estrela Quem tiver um negócio coisado Negoçado Como é que é essa aqui? É igual aquele outro? É igual aquele outro Só que tem eventos no meio do mapa Vai cair bomba no mapa Ou vai ter veneno Ela mata ela, ela mata ela Ela tinha 3 Nossa, fica morrido Uhul, rico Anda pelo mapa, Rosane Pelo mapa, pelo mapa Ó, morreu Só tem mais duas duplas Três equipes? Uhum Dois du, três equipes Quem será que vai ganhar? O Lucas, né? Ó, não viram a gente Nossa, maluco tá com 10 Ih, acho que esse daí é o Lucas Vou matar esse aqui Vou matar esse aqui Ai, Rosane Meu Deus Que que é isso? Que que é isso? É o evento que eu te falei Eu vou levar pros caras Rosane, fica viva Sabe aqui? Você não é eu? O maluco tá com tibers nas minhas costas Olha o que que tá atrás de mim É, acho que aquele cara ali que era o Lucas Aí, Base Aí aqui também Vai, Base Acima Ó, pega os lagos aqui, ó Vou pegar Ai, tomei uma ult na cabeça, Rosane Veio muita gente Não, não atira não que você vai ser vista Corre, corre Se você não atirasse, ninguém ia acima de você Nossa, eu ia ganhar Ia Deixa eu covar na frente, tá bom? Tá bom Ih, chegou Ó, o bicho tá correndo atrás deles O bicho tá correndo atrás deles, Rosane Miss que o dá, dá stun Dá pra ir, hein Tá tomando dano, hein Nossa, tô com lag Aqui, ó Primo Nossa, foi de base um aqui Vai de base o outro Vai de base o outro É o primo Ainda matei o bicho Muito bom Rosane Ô, o robô tropa muito poder, Rosane Pega os poderes, pega os poderes, pega os poderes Mata, mata o cara Vai pra... Pô, eu nasci, eu nasci, eu nasci Ih, ele fugiu Ele fugiu, tá bom Pega os poderes Vamos ver se a gente acha alguém por aqui Porque meu boneco me li É melhor eu bater de perto Tem alguém morreu, amor Morreu do... Ixi, eles estão muito fortes Ó, poder, poder, poder Vou pegar os poderes Ô, robô O robô morreu Pega os poderes Pera, ele tá imune Agora com a porta ele na porrada Boa, Rosane Peguei muito poder pra nós aqui Cadê a menininha? Tá lá em cima Primo É, aí chama, irmão Vou matar o robô Poxa, cadê o cara? O cara nasceu Ah, não Ah, não, ele me matou porque ele tava imune Ah, não, eu matei a menina antes Ah, mas a gente mereceu Todo mundo viu que eu matei a menina antes do cara nascer Essa foi muito fácil Foi mó boa Nossa, Aninha Nunca tive isso tão forte, Rosane Nossa, você viu o que você fez ali de tão forte que a gente tava? Eu não sei, não entendi nada Você matou um e quicou a bola no outro e matou o outro, eu acho Caramba, você é muito bom Vira de novo What the fuck? Corre, Rosane, corre, Rosane Longe Vai, mais um Vou morrer, vou morrer Corre, Rosane Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram, deixa o seu like Um grande beijo a todos E tchau Um beijo, tchau Um beijo, tchau Um beijo, tchau Um beijo, tchau